Olá! Cassinos são fascinantes. Jogos de azar são fascinantes. Eu nunca consegui entender qual é o grande apelo. Afinal de contas, desde muito jovem, eu nunca gostei de jogos de azar. Sei lá, o lance de que não sou eu que controlo o resultado do jogo, o lance de você apostar baseado no que você sente e não no que você sabe, eu nunca gostei disso. Tipo, loteria, tá ligado? Eu vou escolher seis números e se der esses números, eu ganho. Tá, mas se eu, em vez de escolher, fossem seis números aleatórios, a chance de eu ganhar seria a mesma e seria minúscula de qualquer forma. Roleta! Eu vou escolher um número de 136, então eu tenho 35 chances em 36 de perder dinheiro. É, não, pô, legal, na improvável circunstância que eu ganhe dinheiro, eu ganho dinheiro pra caramba, mas eu provavelmente vou perder. E assim, isso é parte do que torna cassinos tão fascinantes do ponto de vista psicológico. É claro, é óbvio que a maior parte das pessoas vai perder dinheiro. Isso é crucial pra que o cassino seja um negócio rentável. Se eu tenho, mesmo que eu tenha 36 pessoas diferentes apostando na roleta, tem uma chance da bolinha cair no 0-0 e todas elas perderem. Ah, mas aí é uma chance em 36 do cassino ganhar. Não, porque a roleta paga 20 vezes do que você apostou. Então, se 36 pessoas apostam 1 dólar, então alguém vai ganhar 20 e o cassino ganha 36. Então, saindo, 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 16 no lucro. Tem que ser assim, senão ele não seria rentável. Pra máquina, pro jackpot, o caça-níqueis, ser rentável, ele tem que pagar menos prêmios do que as pessoas colocam dinheiro neles. E isso não é difícil de explicar, tá ligado? Isso é bem fácil, inclusive, de entender. Se aparecesse um cassino em que metade das pessoas saíssem ganhando, como que esse cassino paga as contas? De onde que sai o lucro disso? Se metade das pessoas estão ganhando, se 50% do tempo o cassino sai no lucro, 50% sai no prejuízo, O que acontece quando ele fechar um mês no prejuízo? Não paga ninguém? A galera continua trabalhando por amor ao que faz? Não, né? Não existe isso. Mas, apesar de ser tão óbvio que cassinos são uma má forma... Eu já vi pessoas se referirem a cassinos como investimento. Eu vou investir aqui um dólarzinho nesse caça-níqueis. Não, amigo, você não vai investir um dólar no caça-níqueis, você vai jogar um dólar no caça-níqueis. E é isso. Bom, mas, apesar de ser muito simples explicar que cassinos são feitos para que você saia perdendo, e qualquer pessoa vai concordar com isso que eu acabei de explicar, o cassino precisa que a maioria das pessoas percam dinheiro para que ele seja rentável. Apesar disso ser bem simples de entender, as pessoas vão em cassinos. Milhões e milhões delas. Cassinos são extremamente lucrativos. Apesar de extremamente lucrativos, eles são pesadamente regulados. Nos lugares em que cassinos são regulados... Porque aí tem uma coisa que você tem que explicar. Se você tem cassino sem nenhuma regulação, aí é depenar o frango, tá ligado? O cara pode fazer um jogo no cassino, que nunca paga, que nunca premia, que é impossível alguém ganhar. Até o público se convencer que era impossível ganhar, o maluco já ganhou dinheiro suficiente para fazer outro jogo. Então, assim, vamos pensar, por exemplo, Las Vegas. Os cassinos em Las Vegas são pesadamente regulados. Existe legislação e fiscalização pesada para garantir que todos os jogos de azar dos cassinos tenham a chance prevista em lei de que o vencedor vença. Claro, essas chances são super baixas, mas elas têm um mínimo determinado por lei. E todos os jogos do cassino têm que seguir a lei. E a lei explicitamente fala quais são os jogos que pode ter no cassino. Aí, o negócio fica mais louco ainda. As pessoas sabem que elas têm uma minúscula chance de ganhar. Se a pessoa pesquisar um pouquinho, ela sabe exatamente quanto é essa minúscula chance de ganhar. E ainda, sabem-se que todos os cassinos vão ter os mesmos jogos. Vai ter caça-níqueis, vai ter roleta, vai ter blackjack, vai ter bacará, vai ter talvez um bingo, vai ter... Falei roleta? Roleta. E o pior é que... Caça-níqueis ocupa tanto espaço de cassino. Há uns 30 anos atrás, Caça-níqueis não pagavam 50%. Não ocupavam 50% do espaço dos cassinos. Hoje em dia, são os jogos mais populares. Eles chegam a ocupar 80% do espaço e render 80% do lucro. Mas... Então, a gente tem dois mistérios. Primeiro, por que a pessoa gosta de jogar um jogo que ela sabe que ela vai perder a maior parte do tempo e que custa dinheiro toda vez que ela vai jogar? A segunda parte é... Tudo bem, dependendo de qual seja o motivo que leva a pessoa a jogar, por que que... Já que são os mesmos jogos em todos os cassinos, por que que existem cassinos melhores e piores? Por que que existem cassinos que lucram mais ou menos? Por que que existem cassinos de luxo e cassino vagabundo? Porque... Se é tudo a mesma coisa, se é tudo com a mesma chance, que diferença faz se eu vou num cassino super chique em Las Vegas ou se eu vou num cassino mais furreca de Las Vegas? A real é que... Ser era a mesma coisa não quer dizer que seja a mesma coisa. Na década de 60, na década de 60, o Bill Friedman... Na real, posso começar a dar um pouquinho antes disso, hein? Na década de 50, até a década de 50, os cassinos em Las Vegas eram majoritariamente financiados pela máfia. os bancos não queriam lhe dar crédito pra cassinos crescerem. Houve, então, na década de 50, um gerente de banco, que vai ser relevante pra história já já, que ele percebeu, pô, mano, os cassinos não tem... Se eles pedem empréstimo pro banco, os bancos recusam. Então, eles estão dispostos a pegar empréstimo com um agiota mafioso que vai cobrar com 3 oitão em punho. E se... E se... Eu, como gerente de banco, oferecesse uma linha de crédito pra cassino e botasse o juro lá em cima? A lógica, sendo que os donos do cassino, os gerentes de cassino, prefeririam... Olha essa. Pergunte você. O que você prefere? Pagar o dobro de juros ou que o cara que vinha te cobrar os juros viesse armado e já fosse procurado pela justiça por homicídio? É claro, é claro. Os donos de cassino super preferiam pegar o empréstimo com juros mais alto do que se meter com a máfia. É um cassino, porra. Pra ele ganhar dinheiro é fácil. Se ele tem dinheiro pro investimento inicial, pra ele ganhar dinheiro é fácil. Isso foi na década de 50. Na década de 60, o Bill Friedman se tornou o primeiro professor de gerenciamento de cassinos na Universidade de Nevada em Las Vegas. E esse cara, ele era um jogador compulsivo, inveterado, com sérios problemas com o jogo de azar, que um dia deu uma clareza mental e ele falou uau, eu posso viver na minha vida ou eu posso jogar na minha vida. Não dá pra fazer as duas coisas. E aí ele largou o jogo e passou a estudar o seu vício e ensinar o seu vício. Não ensinar a jogar jogos de azar, mas ensinar como gerenciar um cassino. Já existia, claro, aula de administração na década de 60, mas ele fazia especificamente voltado para cassinos. E aí esse Bill Friedman, juntando a sua experiência como jogador inveterado com problemas de compulsão com o jogo, mais o fato de que ele dedicou uns anos visitando todos os cassinos de Las Vegas e anotando os pontos positivos e negativos, ele chegou a um método em 13 passos de como criar o cassino perfeito. E aí ele veio com as ideias tipo, não, o cassino não pode ter relógio, nem pode ter janela para que as pessoas não vejam o tempo passar. O cassino tem que ser bem na porta do hotel para que a pessoa entre no cassino e já está de cara com o jogo. Não tem tempo de ir no banheiro, não, já está jogando, está rolando. Ele dizia que o cassino tinha que ser labiríntico para que a pessoa se perdesse dentro do cassino. Inclusive, o teto tinha que ser o mais baixo possível, que é para a pessoa ficar, ela se sentir presa no cassino. Ele era completamente contra qualquer tipo de decoração. Ele dizia que os melhores móveis para um cassino são as máquinas e mesas de jogo. Você não quer os jogadores distraídos de forma alguma, de jeito nenhum de nada. E esses ganchos de como montar um cassino do Friedman, eles foram à base de Las Vegas por quase 20 anos. mais do que 20 anos, os cassinos eram todos construídos assim. Eles eram apertados de teto baixo com corredores labirínticos entre as máquinas de jogo, sem nenhuma decoração, sem janela, sem relógio. As pessoas se sentiam literalmente presas. E aí a pessoa que já tem um vício em jogar, presa no cassino, ela acabava jogando, já estava aqui mesmo, era ruim de sair, então eu estou procurando sair daqui, enquanto isso, vou botar uma moedinha aqui só para ver se dá sorte, opa, dei sorte, vou ficar, opa, dei azar, vou seguir. E se você olha cassinos mais velhos, eles ainda têm essa vibe. No fim dos anos 80, apareceu um camarada chamado Roger Thomas. E o Roger Thomas, ele era um arquiteto, ele ainda, ele é vivo ainda, ele é um arquiteto que olhou para esse design do Friedman e não está certo não, cara. O Thomas pesquisou o mercado de cassinos, ele percebeu, ó, o Friedman revolucionou o mercado na década de 60. Quando ele chegou com o seu projeto, os cassinos que seguiam o método Friedman lucravam 15 a 20% mais do que os que não faziam isso. é um belo aumento de lucro. Mas, na década de 70, meio para o fim da década de 70, os lucros de todos os cassinos em geral começaram a cair. E a teoria do Roger Thomas era a seguinte, esses cassinos pequenos, ah, quer dizer, pequeno, claustrofóbicos, apertados, desconfortáveis, sem janela nem relógio, eles eram ótimos para prender jogadores viciados. E só. Tipo, se a pessoa é fã de cassino, ela tem um problema, uma compulsão, sabe essa pessoa que não consegue parar de jogar, não consegue parar de apostar, o cara pega o dinheiro do aluguel e aposta, e aí ele perde todo o dinheiro e aí ele não consegue pagar o aluguel e vai para a rua, esse tipo de gente, de fato, eles iam para os cassinos do Friedman e ficavam presos lá botando dinheiro até morrer de fome. Mas um turista viajante chegava no cassino do Friedman, via um negócio claustrofóbico, apertado, mal iluminado, sem decoração, não dá vontade de entrar, não dá vontade de entrar, não precisa, não, 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 estou bem, vou fazer outra coisa. Então, os cassinos acabaram que eles só, seguindo esse método do Friedman, os cassinos caíram num buraco no qual eles só atraíam as pessoas que já eram jogadores inveterados. Só que depois de 20 anos disso, os jogadores inveterados morreram e tá, tudo bem, apareciam novos, mas não era um espaço convidativo e as pessoas basicamente iam para o cassino para... Era deprimente, era triste, era deprimente, era um negócio meio merda. Daí veio o Roger Thomas com uma ideia diferente. Vamos fazer os cassinos confortáveis. Vamos fazer os cassinos um ambiente no qual as pessoas querem estar, querem passar tempo, onde as pessoas vão estar felizes por estar ali. E aí, já que eu tô aqui, tá tão gostoso, tão confortável, nossa, é tão legal esse lugar, ah, quer saber? Vou botar uma moedinha aqui, só de zoeira, haha, olha só, ganhei, nossa, caraca, que da hora, puta legal, puta lugar legal, e ainda ganhei um troquinho, nossa, que bacana, pô, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro que eu ganhei e vou colocar nessa outra máquina aqui, ô, 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 eita, perdi, mas tudo, quer saber? Tudo bem que eu perdi, tô aqui, tô curtindo, tá da hora. O Roger Thomas, ele foi contratado pelo Wynn, é Wynn com Y, o seu, antes dele pegar o Bellagio, que foi o seu grande, grande projeto, já vou falar mais sobre ele, o Roger Thomas pegou um cassinozinho menor, e ele aplicou as suas teorias sobre a tese do Friedman. Lembra aquele banqueiro que eu disse que liberou dinheiro pros donos dos cassinos nos anos 50? Então, ele é o pai do Roger Thomas. Então, o Thomas, o Roger, ele tinha essa vantagem que ele, ele, nascido e criado em Las Vegas, só que ele, nascido e criado na grana e sendo amigo de todos os donos de cassino. Então, era meio fácil pra ele ter esse contato com os donos de cassinos e tentar propor coisas. Por quê? Os donos de cassino pediam coisa pro seu pai, pediam dinheiro pro seu pai, conseguiam empréstimo com seu pai, ele tava por ali, ele frequentava os cassinos, sabe quem meu pai é? Meu pai é o gerente do banco, sempre precisou essa grana. Ah, ô, não, que legal, que bom aí, seu Thomas. É, então, eu tô com umas ideias aqui de design de interiores, vamos marcar uma reunião, vamos conversar sobre isso. Então, os donos de cassino tinham essa coisa de, tá, vou ouvir esse moleque. Tipo, sabe, até pode ser que eu escute ele, diga, ah, nossa, sim, que legal, e manda ele embora, mas só pra não fazer desfeita, eu vou escutar esse moleque, vou gastar meia hora nisso. Só que ele tinha ideias que, pô, eram boas, faziam sentido. Ele, ele se baseava muito no que ele aprendeu, no que ele viu, ele era, ele foi banqueiro, após largar os bancos, ele foi, aí ele virou full time designer de interiores. E essa ideia de conforto e da pessoa estar bem no lugar onde ela está, era a base do seu, do seu design. Outra base do seu design é fazer as pessoas se sentirem como o lugar em que elas estão. Ele dizia, se eu estou em um ambiente sujo, claustrofóbico, miserável, eu vou me sentir sujo, claustrofóbico e miserável. Logo, o corolário determina que se eu estou em um ambiente amplo, luxuoso e rico, eu vou me sentir luxuoso e rico. Se eu estou num lugarzinho merda, mal iluminado, com cara de fudido, eu vou colocar uma moedinha ali meio tipo, ai meu Deus, eu vou sentir como se fosse minha última moeda e vou colocar só ela. Se eu estou num ambiente todo opulento, luxuoso, rico, ora essa, eu estou aqui, aqui é um lugar de gastar grandes quantias de dinheiro. Eu vou colocar dinheiro porque é parte da diversão. Estar aqui gastando dinheiro é parte da diversão. E de fato, tudo isso se provou ao longo dos anos verdade. O Bellagio foi o primeiro cassino feito desde a construção por Roger Thomas. O dono do Bellagio investiu 1.6 bilhão, bilhão de dólares na decoração do cassino. Ele tem estátuas originais, obras de arte originais, grandes vasos de cristal, muitas flores vivas, candelabros. normalmente cassino não tinha candelabro porque candelabro fica na frente da câmera, atrapalha a câmera de segurança. Mas o Thomas criou uma forma de colocar a câmera de segurança no candelabro, então o candelabro em vez de atrapalhar ele é a fonte de toda a vigilância, tá ligado? Com 1.6 bilhão na decoração, o Bellagio ele era um símbolo de todo o luxo. Eu tenho a impressão que se ele não foi demolido, ele foi vendido. porque o Wynn, que era o dono do Bellagio, vendeu para criar o Wynn Resort no começo da década de 2000. Mas o Bellagio foi o primeiro prova de conceito do Roger Thomas. Ele já tinha trabalhado em cassino anteriores, suas intervenções de decoração davam certinho, mas o Bellagio foi construído por ele, não por ele, foi arquitetado por ele desde o começo. E o Bellagio bateu o recorde em Las Vegas. Lembra que o método do Friedman aumentava o faturamento do cassino em 15, 20%, o método do Roger Thomas aumentou, hoje dá para dizer, na época não dá para dizer só isso, mas o método do Roger Thomas aumentou o faturamento do cassino em 400%. Quatro vezes mais do que outros cassinos em Las Vegas. E essa ideia é tudo isso. Não apenas, a ideia dele é, se a gente for entrar na parte de arquitetura e de design, tem umas paradas que são economia inteligente de dinheiro, é tipo ele fazer as janelas e as portas de vidro mais grossas do que o necessário porque ele presume que bêbado vai esbarrar nelas, então não quer que quebre. Ele colocar obras de arte, quadros, coisas valiosas alto de forma que não tem risco de alguém tropeçar e esbarrar. Isso é parte de arquitetura mais arquitetura. A parte brilhante do design, da gestão do cassino vem toda essa ideia de faça o jogador se sentir bem e ele vai continuar jogando. É por causa do Roger Thomas que hoje existem cassinos que te dão um drink. Tipo, você tá lá sentado jogando, botando suas moedinhas, jogando suas catinhas, botando sua roletinha e aí chega alguém e te fala que é um drink, senhor, é por conta da casa. senhor, você está numa suíte comum, vamos te fazer um upgrade pra suíte presidencial. Senhor, você tá aqui jogando tanto tempo, gostaria de jantar, o jantar é por conta da casa. Por quê? A ideia de tudo isso, o cassino, hoje, em 2022, o cassino já consegue calcular exatamente quanto cada pessoa tá gastando no cassino. Existem ainda, claro, caça níquins que você usa moedas, mas muitos cassinos usam cartão magnético. Você coloca crédito no cartão e você passa o cartão nas coisas. Assim, mesmo que você não perceba, acompanhando o uso do seu cartão magnético em variadas mesas ou máquinas de caça níqueis, o cassino sabe exatamente quanto você está gastando, onde você está gastando e como você está gastando. Então, o cassino sabe exatamente que te dar um almoço de graça ou te dar uma Coca-Cola de graça ou te dar um whisky de graça, dane-se. Não está te dando de graça. O cassino não está perdendo dinheiro com isso, está ganhando. Quando o cassino chega para a pessoa e oferece um drink de graça, um whisky de graça, é justamente porque essa pessoa estava gastando, 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 aí ela está parando de gastar. Opa, será que ele está cansando do jogo? Toma aqui um whisky, toma aqui um whisky com energético, toma aqui um sanduíche, toma aqui um brebote, para te dar aquele talento de energia, porque aí você estava pensando em sair do cassino, ou não, não, estou aqui, estou alimentado, eu ia sair para almoçar, mas arrumei uma boquinha por aqui e continuo jogando, 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 jogando. Quando ele te dá um upgrade para a suíte presidencial, eles não estão perdendo dinheiro com isso, é porque eles determinaram que a quantidade de dinheiro que você gasta no cassino é tão grande que eles preferem garantir que você continue aqui amanhã do que o que custaria com a suíte presidencial. Tudo isso é finamente calculado, todos esses métodos de prender as pessoas nos cassinos são finamente calculados, tudo nos mínimos detalhes por, não tenho outra palavra para isso, por mestres da gestão de cassinos como Friedman, como Thomas, como na verdade um monte de psicólogo. Existe hoje em dia um ramo que chama-se de engenharia comportamental, que é baseado, que é basicamente você criar a melhor forma de fazer com que um determinado grupo de clientes faça o que você, o arquiteto por trás, quer que eles façam. Esse vídeo não é sobre cassinos, surpreendentemente, é por isso que não rodou a vinheta até agora. O que eu quero falar sobre esse vídeo é sobre como essa psicologia que nasceu para gerenciar cassinos e para manipular as pessoas que vão em cassinos e para garantir que as pessoas continuem presas aos cassinos, como tudo isso é usado hoje para causar o mesmo impacto em pessoas que jogam jogos, em sua grande maioria jogos de celular. Tem um problema que cassinos eles são bem regulamentados, sabe, são bem regulados, você só tem cassinos em lugares específicos, geralmente, eu não vou dizer que é no mundo inteiro, mas na maior parte do mundo, cassinos são proibidos para menores de 18 anos, então você tem que ser uma pessoa que tem noção do mundo para poder sequer entrar num cassino, existem severas punições por você fazer um cassino que é mais improvável de ganhar do que a meta, fazer cassinos que abusam de jogadores, existem severas punições para tudo isso em cassinos, não em videogames. Vamos falar sobre isso. Tem dois conceitos psicológicos que é muito importante que você entenda para conseguir discutir como é o mecanismo do vício no jogo, ok? O primeiro, o mais básico de todos, tem até um vídeo no canal sobre isso, é a caixa de Skinner. B.F. Skinner foi um pai do behaviorismo, um psicólogo no começo do século passado, que ele criou esse experimento no qual era uma caixa com um pombo e uma alavanca. Originalmente, toda vez que o pombo bicava a alavanca, caía uma bolinha de comida. O pombo bicava a alavanca, comia comidinha. Bicava a alavanca, comia comidinha. Aí o Skinner percebeu em contrapartida, se o outro pombo em outra caixa que a alavanca não fazia nada, o pombo cagou batendo na alavanca e acabou. Não aconteceu nada, foda-se. Só que o Skinner percebeu que o pombo que toda vez que ele bica a alavanca, ele ganha comida, sempre que ele fica com fome, ele bica a alavanca. O pombo que nunca ganha nada com a alavanca, ele aprende a ignorar a alavanca. Mas, se tem um pombo numa caixa que a alavanca às vezes dá comida e às vezes não dá comida, o pombo bate nessa alavanca até quebrar o bico. Também esse teste já foi feito com ratos e aí mesma coisa, o rato tem um botão e quando ele aperta ele tinha um eletrodo no cérebro e dava um disparo no centro de prazer. O que sempre ganhava isso, sempre que o rato estava entediado, ele lá apertava, dava um e beleza. O que não ganhava nada, apertava uma vez e nunca mais apertava. agora, o rato que em intervalos aleatórios apertava o botão e ganhava um raio de prazer na cabeça, de novo, ele apertava o botão até a pata dele quebrar, até o cérebro dele ter problema, até ele ter literalmente uma overdose de dopamina. E aí o Skinner percebe muito claramente que a melhor forma de você fazer um comportamento ser repetido infinitas vezes, o máximo de vezes, não é recompensá-lo sempre, nem é recompensá-lo nunca, nem é recompensar com padrão, não é a cada três vezes ganhar uma, a cada três vezes ganhar uma, não, 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 não. A melhor forma é tendo um intervalo aleatório. Tendo um intervalo aleatório de recompensa, o pombo vai bater naquela alavanca até o bico dele quebrar, porque ele não sabe se ele vai receber a comida ou não, então ele não pode se dar o luxo de esperar ficar com fome, ele tem que continuar batendo ali porque ele precisa garantir que ele tem a comida. Esse cálculo de, e aí, isso é um ponto, é um cálculo, verdadeiramente um cálculo. Quando a gente, nós somos levemente, a maioria de nós é mais inteligente do que um rato de laboratório ou um pombo. A maioria de nós não vai colocar dinheiro no caça-níqueis até perdermos todas as nossas economias. Alguns de nós vamos, ok? Isso é uma compulsão, isso é uma doença, visto em jogo. Eu não estou minimizando nem estou dizendo que é pouca merda. É um problema sério, mas não é o habitual. Porque a maioria das pessoas é capaz de colocar uma ou duas moedas e dizer não, estou bem. Curti, brinquei, mas estou legal. Então existe um cálculo que se o cassino der prêmio de mais, as pessoas vão, bom, o cassino deve perder dinheiro. E se o cassino der prêmio de menos, as pessoas não vão jogar. Mesmo que esteja dentro do mínimo legal de quantidade de vitória, pode ser a melhor questão do prêmio ser pequeno o suficiente que a pessoa acha que não vale o esforço. Então existe um cálculo de qual que é o valor entre perder dinheiro e perder jogadores, onde exatamente fica essa média que maximiza quanto dinheiro cada pessoa vai colocar no cassino. Do ponto de vista do cassino, do ponto de vista do cassino, quem está entrando ali, quem está jogando ali é adulto, responsável pelos seus atos, plenamente formado e dono do seu dinheiro. Então, amigo, se você tem um problema do ponto de vista do cassino, se você tem um problema de compulsão e não consegue parar de apostar dinheiro, que pena para você, para mim que sou o cassino, estou ganhando dinheiro para caramba. Ok? Outro conceito psicológico importante, eu estava com medo até agora de falar o nome desse cara, é uma teoria do Mihaly Tchikszentmihalyi. Tchikszentmihalyi, eu acho que essa é a pronúncia, o nome está aqui. Ok? Ele é o criador do conceito de fluxo, o nome técnico é fluxo, mas é vulgamente conhecido como estar na zona, sabe? É aquele momento, não vou dizer todos os homens, muita gente já passou por isso, sabe como é isso? É aquela coisa que você está tão focado no que você está fazendo, que você não percebe que passaram-se horas, você acha que está fazendo, pode ser que você esteja se divertindo demais, pode ser que você esteja preocupado demais, pode ser que você esteja rodando o neurônio demais, mas por qualquer motivo que seja, você está tão focado naquilo que você está fazendo, que os minutos, na verdade são horas e você não percebe que o tempo passou, é o famoso o tempo voa quando a gente está se divertindo, e para entrar nessa zona do fluxo, eu também estou me segurando para não fazer piada com novinhas no grau, ok? Para entrar nessa zona do fluxo, o Mihaly diz que tem quatro critérios, o primeiro é que cada momento da atividade que você está fazendo tem que ter um mini objetivo, o segundo é que as regras desses mini objetivos tem que ser bastante claras, o terceiro é que o feedback precisa ser imediato, você tem que ter uma resposta imediata ao que você está fazendo, ninguém vai entrar no fluxo para o negócio que vai acontecer daqui a uma semana, e o quarto é que cada parte da tarefa tem que ter um desafio, um mini desafio para te manter entretido, as máquinas de caça níquel desde a sua concepção já atendem os dois primeiros, cada momento da atividade tem um mini objetivo, primeiro você tem que pegar a moeda e colocar na máquina, depois que você colocou a moeda você tem que puxar a alavanca, depois que você puxa a alavanca as três rodinhas tem que cair no número sete, as regras são claras, são bem claras, a moeda tem que ter um valor X, depois que você coloca a moeda você vai puxar, e se os três números vierem iguais, se os três símbolos vierem iguais, você ganhou, ok? Esses dois são muito fáceis para a máquina de caça níquel atingir desde o começo da invenção de máquina de caça níquel. O terceiro, que o feedback deve ser imediato, ele não é muito difícil da máquina de caça níquel atender, porque aparecem os três resultados, ou você ganhou ou você não ganhou. Simples assim. Mas, com o passar dos anos, agora que máquinas de caça níquel não necessariamente usam moedas, e não necessariamente são máquinas de caça níquel, você consegue fazer, por exemplo, digamos, eu posso fazer com que ao invés dos momentos com objetivos serem colocar moeda, puxar a alavanca, aparecerem os três números iguais, talvez seja comprar a moeda do jogo e investir na moeda no item do jogo que eu quero e daí usar esse item que eu acabei de comprar para atingir meu objetivo. na máquina de caça níquel o feedback ele é você bota a moeda puxa e tem um feedback mas quando você vai para um jogo eletrônico por exemplo você pode quando o jogador compra a moeda corrente do jogo fazer um parabéns você é demais quando ele gasta a moeda para tentar conseguir um gacha por exemplo novamente o jogo tem a oportunidade de fazer parabéns você é demais e aí quando você compra o item talvez seja se for no caso de um gacha por exemplo quando aparece o item bacana mesmo que não seja realmente bacana o jogo tem mais uma oportunidade de dizer parabéns você é demais então você aumenta em muito a sua capacidade de dar feedback imediato em cada etapa do processo mesma coisa nas máquinas de caça níquel você hoje em dia você passa cartão direto na máquina e aí você consegue calcular o uso do usuário na máquina você consegue até fazer com que a máquina varie o resultado da máquina varie em função do que você já gastou então você tem esse cálculo disso e o quarto critério que é cada tarefa ter um desafio nas máquinas de caça níqueis isso é feito com aquelas máquinas que tem várias fileiras de números e máquinas que fazem minigames junto com os cassinos e aí fazem minigames junto com o efeito de girar os números e aí quando você se liga que o minigame é o desafio da tarefa de puxar a alavanca fica muito fácil ver como fazer isso em jogos digitais a maior parte dos jogos digitais que me preocupam que me faz me deixa preocupado a forma como eles monetizam são jogos de celular eu não quero dizer que só jogos gacha são ruins ou que só jogos de celular são ruins ou que só card game de celular é ruim não 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 o lance é o seguinte o que começou esses jogos free to play perigosos foi facebook foram jogos tipo kindcrush e farmville eles começaram com isso hoje em dia muito menos pessoas jogam pelo facebook esses jogos vieram parar nos celulares por um motivo que é mais a ver tem mais a ver com com o público consumidor do que com a ética das empresas jogos triplo A de videogame ou de computador não costumam ter esses elementos predatórios e note que eu disse não costumam não disse nunca tem você vai se você parar pensar vai ter gente aqui no computador ah mas tem esse jogo aqui que tem Star Wars Battlefront aqui que tem essas mecânicas predatórias de monetização sim existem jogos de PC e de videogame que tem mecânicas predatórias de monetização mas eles são exceção enquanto isso em jogo de celular especialmente em jogo gratuito de celular eles são absolutamente comuns ouso dizer que eu não fiz uma pesquisa de números de quantidade exata de quantos jogos de celular existem e quanto é o tipo de monetização em cada um deles mas a impressão que eu tenho é de que a absoluta maioria de jogos free to play em celulares tem alguma forma de monetização predatória diabos eu fui jogar o tal do Magic Spells Lingers eu nem terminei o tutorial e falei meu Deus do céu me incomoda o quão predatório esse jogo é e tem gente que falou Elba como você pode falar isso se você nem terminou o tutorial cara bom é disso que eu vou falar agora Toro Fjernström ele ficou bastante famoso em 2016 quando ele fez uma palestra chamada vamos caçar baleias a baleia no linguajar de game design é aquele cara que vai gastar todo o dinheiro que for necessário para conseguir seu pica no jogo o Toro Fjernström ele faz assim se o CEO de uma multinacional acionistas de Wall Street e um sheik árabe do petróleo entrarem os dois numa disputa para ver quem tem o boneco mais pica no jogo e os dois decidem gastar quanto dinheiro for necessário para ter o boneco mais pica do jogo sabe quem ganha? a empresa que fez o jogo não importa quanto esse gasta ou quanto esse gasta quem ganha é a empresa que fez o jogo esses são as baleias esses são os caras que vão gastar não importa o quanto custa eles vão gastar tudo e vão comprar tudo e vão gastar em grande quantidade de dinheiro e esse dinheiro vai ser com frequência o que sustenta o jogo inteiro é aquela coisa que o jogo é grátis ele é grátis não tem nem aspas corta as aspas o jogo é grátis você pode baixar no seu celular e você pode jogar só que o que faz com que ele continue sendo grátis apesar de ser lucrativo são essas pessoas que financiam o jogo o problema ético moral dessa postura do Toro Fjernström é que ele trata o caçamento de baleias como se fosse uma coisa louvável um bom objetivo quando na verdade todos os pontos que ele fala que os jogos deveriam fazer pra caçar baleias são formas de você aprisionar ou de você prender uma pessoa que já tem problemas de compulsão ou você criar problemas de compulsão em uma pessoa saudável vamos agora passar as ideias que o Toro Fjernström fala e assim vai ser basicamente isso o vídeo explicar o que é porque esse é essa palestra do Toro Fjernström é o manual até hoje o manual básico de como ganhar dinheiro com o seu jogo de celular essa palestra foi dada em uma conferência de designers de desenvolvimento de jogos de celular e o cara tá falando o que você precisa fazer pra que o seu jogo ganhe dinheiro dê dinheiro pra caramba e aí eu convido todo mundo que tá assistindo a pegar os seus jogos de celular favoritos e tenta perceber quantas coisas quantas dessas coisas o jogo faz diabos eu acabei de falar do Magic Spellslingers que eu não consegui terminar o tutorial porque me irritou o quanto dessas coisas o jogo faz e eu a minha opinião pessoal a respeito disso é que isso é um desrespeito ao consumidor isso é um jogo que está ativamente tentando causar em quem joga esse jogo um problema psicológico uma compulsão uma perda de controle quanto dinheiro você gasta com o jogo eu não consigo aceitar isso como algo razoável então vamos lá segundo Toros é crucial que o jogo tenha formas do jogador gastar múltiplos milhares de dólares ele diz que as baleias sempre vão ter bolsos mais fundos o problema do conceito da baleia é que a gente sempre pensa na baleia como um acionista como um diretor como um cara que tem grana mas tão frequentemente quanto a baleia é um cara que tem dinheiro e pode sim gastar dezenas de milhares no jogo a baleia é um moleque que pegou o cartão de crédito do pai a baleia é uma pessoa que tem um salário ok e ele gasta todo o dinheiro no jogo mas por causa disso ele tá comendo miojo três vezes por dia faz um mês sabe a baleia é o cara que que tem problemas é o cara que não consegue parar de gastar dinheiro com o jogo ele gostaria de conseguir guardar dinheiro pra fazer outras coisas mas ele não consegue e aí o Torolfo diz que você precisa ter espaço pra baleia crescer o seu jogo precisa ter um esquema de monetização tão longo que a baleia consiga jogar por muito e muito tempo porque de novo segundo o Torolfo a baleia só vai se formar após ele passar mais de 20 dias jogando o jogo ora essa se o cara passou 20 dias jogando o jogo todo dia comprando tudo e com 15 dias ele comprou tudo que tinha pra comprar no jogo ele vai enjoar ele vai parar de comprar e dane-se não precisa mais disso você não conseguiu transformá-lo numa baleia você não consegue prendê-lo no jogo ah então você é muito esperto e eu não jogo mais nenhum jogo mais do que 20 dias você chegou perto na ideia mas você errou no cerne final não é uma questão de quantidade certa de dias é uma questão de que a baleia precisa ter espaço pra crescer os 20 dias são a média da conta que o Toro fez eu não sei como ele fez essa conta a ideia é que existe um período longo que a baleia vai ter que jogar o jogo pra que ele realmente se vicie e comece a gastar dinheiro sem perceber que tá gastando tem quatro ângulos de monetização segundo existe uma divisão de tipos de jogadores do acho que é Richard Bartle o sobrenome é Bartle eu não lembro o primeiro nome acho que é Richard ele fala que existem jogadores que são que querem vencer o jogo que querem socializar no jogo que querem ganhar não ganhar o jogo que querem matar outros jogadores e que querem explorar o jogo e aí existe um ângulo de monetização pra cada um desses jogadores pra quem quer se desenvolver no jogo você oferece conveniência através de dinheiro pra quem quer socializar pelo jogo você oferece customização em troca de dinheiro pra quem quer matar o amiguinho você oferece uma vantagem competitiva em troca de dinheiro e pra quem quer explorar o jogo você oferece conteúdo em troca de dinheiro aí tem os seguintes problemas pra você oferecer conteúdo em troca de dinheiro isso custa caro porque criar conteúdo custa caro então você vai ter que fazer um investimento pra depois lucrar não é isso que o toro recomenda não, não, não isso seria justo e correto você não vai criar a baleia fazendo com que eles paguem pelo que você vende se você oferece vantagem competitiva aí dá ruim porque o jogo fica muito claramente muito pay to win muito rápido sabe se o cara tem isso é muito fácil pro cara não, eu gastei aqui mais dinheiro então eu ganho a partida ninguém vai jogar se é claro demais não tem nenhum skill envolvido o cara não vai querer jogar vai ficar fácil vai ficar óbvio demais customização customização dá dinheiro mas segundo o Toralf é é menos de 10% da população do jogo que vai pagar por customização 10% da população do jogo ainda pode ser gente pra caramba você pega 10% da população de League of Legends pô gente pra caramba pessoalmente eu não tenho problemas com vender customização você quer botar um chapéu no seu bonequinho e quer pagar dinheiro por isso divirte-se cara feliz Natal pra você que bom então o foco pra você conseguir criar baleias é você mirar na conveniência é você ter no jogo uma mecânica vamos dizer por exemplo que você vai tá procurando cartas e você consegue jogando o jogo ganhar moedinhas pra comprar cartas mas se você comprar as moedinhas com dinheiro real você consegue muito mais cartas teoricamente um jogador que não gaste um centavo consegue a mesma coisa que você a diferença é que ele que não gasta nada vai conseguir em um mês e você que tá gastando vai conseguir em 15 minutos ora essa não é pay to win eu só tô pagando pra acelerar pra ter conveniência no jogo suave né esse então é o ponto de você vai querer de novo mira na conveniência e aí você tá desenvolvendo suas baleias o um grande modelo de de aí pra falar mais sobre o lance das baleias crescerem em 20 dias o modelo de prisão que o Thorolf sugere é o Hulk Habit Hobby você o Hulk é anzol de pesca você joga uma isca pra pegar o filhotinho de baleia daí você cria um hábito no filhotinho de baleia e aí você depois que isso cresceu virou um hobby e torna-se a identidade da baleia como funciona isso ora essa você pega o seu jogo e você bota nele uma promoção pra novos jogadores oferta pra novos jogadores pacote de iniciante você coloca algum tipo de pacote que seja uma oferta tão fantástica tão legal tão bacana que o cara tem que ser meio bobo pra não não cair não pegar não cair olha só não pegar talvez seja uma parada de um Hearthstone tinha um negócio desse eu acho que era faz tempo que eu comi acho que era 40 pacotes pelo preço de 8 um negócio assim então é uma oferta obviamente muito boa que você só oferece pra novos jogadores e essa oferta pode ser comprada uma vez então você que desenvolveu o jogo até sabe que conseguia vender aquilo mais caro mas oferece pra dar esse primeiro gostinho porque quando a pessoa gasta pela primeira vez com o jogo de celular ela tornou-se uma pessoa que gasta com o jogo de celular isso parece pouca coisa mas isso é uma barreira psicológica relevante as pessoas tem uma aversão a gastar dinheiro em jogo de celular você derruba essa aversão obrigando elas entre aspas a gastar pela primeira vez uma vez que ela gastou pela primeira vez a propensão dela a gastar de novo e de novo e de novo e de novo aumenta muitíssimo aí você vai a pessoa já gastou já pegou o seu anzol foi fisgada você vai tornando o jogo um hábito você faz como eu disse você mira na conveniência não é que eu preciso gastar pra ganhar dinheiro perdão não é que eu preciso gastar dinheiro pra ganhar partidas é que gastar dinheiro torna o jogo muito mais conveniente gastar dinheiro pula toda a parte chata do jogo e só fica a parte legal aí você nisso você tá criando um hábito que vai durar até a baleia se tornar grande saudável e vistosa quando a baleia já tá naquele tamanho que ela já tem todo o conteúdo básico do jogo que ela já é um dos maiores jogadores é um dos maiores gastadores isso se tornou um hobby agora a baleia tem orgulho daquele jogo daquele personagem daquele boneco que fez tem orgulho daquele boneco que ela fez e nossa e ela vai querer continuar crescendo e usando e mostrando pros amigos e aí nesse ponto você começa a colocar os pontos de monetização mais caros mais espalhafatosos os que os que vão chamar a atenção da galera tem uma coisa que o Nir Eyal e Nir Eyal é um psicólogo israelense ele é meio israelense ele nasceu em Israel com 3 anos de idade ele se mudou pros Estados Unidos e ficou lá o resto da vida tá lá até hoje ele escreve tem um livro chamado Como Construir Hábitos e ele explica que o lance pra você garantir que o hábito vai ficar preso na cabeça da pessoa você faz um lembrete vamos falar em celular manda uma notificação do celular pra lembrar a pessoa que ela tem que fazer uma coisa aí quando ela faz a coisa ela ganha a sua recompensa mas após ela ganhar uma recompensa ela já vem um pedido pra que ela faça algo mais esse pedido de fazer algo mais como se fosse um favor então pode ser um vem a notificação de celular pra que você entre no jogo pra pegar a sua recompensa de hoje e aí quando você não pega a recompensa de hoje você ganha a nova arma e aí vem o pedido não se esqueça de equipar a sua arma agora hein aí você vai lá e você equipa a sua arma o fato de você estar atendendo o pedido feito seja pelo jogo seja pela pessoa você estar atendendo um pedido isso te investe naquela ação e aí você cria um vínculo afetivo com aquela arma que você ganhou naquele dia com aquela não quero pensar em travar isso só na arma mas pode ser com aquela carta que você abriu naquele dia sacou? e aí você então quer continuar voltando a brincar com aquela arma com aquela carta com aquele item com aquele personagem com aquele o que é que seja porque você está preso no hábito e aí e esse é o ponto em que o jogo virou de fato um hobby o Toruf explica também ele fala por cima da ideia do Gasha e aqui no lance do Gasha eu tenho que falar uma coisa que todo mundo quando eu falo de psicologia de cassino fala ah pô mas abre booster abre booster então é um negócio booster de Magic Magic é jogo de azar porque você está sempre abrindo booster e no booster pode vir uma carta de dois reais ou uma carta de mil reais o que faz com que Magic ou pacote de figurinha ou máquinas físicas de Gachapon não sejam um problema é a fisicalidade do objeto por que? você compra um booster de Magic sabendo que dentro dele tem 15 cartas você vai abrir e vai ter 15 cartas nunca aconteceu de você abrir um booster de Magic esperando 15 cartas e encontrar uma barra de chocolate ou encontrar um carro ou encontrar poeira ou encontrar uma barata eu acho pouco provavelmente alguém tem que encontrar uma barata mas o lance é que nos jogos digitais as mecânicas de gacha não realmente são a mecânica de gacha numa máquina de gachapon de verdade você coloca sua moeda você gira a trava e aí cai uma bolinha dentro da qual você vai abrir e vai ter um brinquedinho que vai ser um dos que estão listados na frente da máquina e é isso quando você roda um gachapon num jogo de celular às vezes você consegue o que você quer às vezes você consegue um negócio completamente não relacionado se eu abro um booster de Magic e eu abro uma carta que eu não gosto que eu não quero que não me serve eu consigo trocá-la com um amiguinho meu por uma carta eu consigo recortar a arte dela e colar num caderno eu consigo vender essa carta pra alguém eu consigo fazer um milhão de coisas com a carta que veio porque eu comprei um booster que tinha 15 cartas e dentro dele tinha 15 cartas se eu compro um booster no Magic Arena e não vem nenhuma carta que eu quero eu tenho duas opções eu posso chorar no banho ou eu posso chorar na cama é só isso não tem o que fazer em jogos digitais as ferramentas de gacha elas são muito mais insidiosas porque elas não realmente te dão alguma coisa você corre um risco real ou seja que não é nenhum risco o padrão é que você gasta dinheiro e você não recebe nada em troca é como um caça-níqueles no caça-níqueles você normalmente vai colocar uma moeda vai puxar a alavanca e acabou vai girar as coisinhas vai mostrar o numerozinho vai ser diferente e você não vai ganhar nada num pacote de figurinha você vai ter alguma figurinha que você pode ou não trocar pode fazer o que quiser com ela na caixinha do gachapon você vai ter o bonequinho vai ter o brinquedinho pode não ser o que você queria pode ser o que você esperava mas vai ser exatamente o que foi anunciado e você é um item físico que você pega nele e consegue usá-lo é impossível você perder não é mas quando eu abro um bússia de médio que tem uma carta de dois reais eu paguei trinta reais no bússia e veio uma carta de dois reais eu perdi não não perdeu não perdeu porque você tem aquela carta tem carta de dois reais pode ser que no futuro ela valorize pode ser que você venda ela pode ser que você troque ela pode ser que você faça um origami com ela você consegue fazer todas as coisas com ela que você não consegue fazer num num Magic Arena num Hearthstone num Spellslingers num Magic Online você consegue porque o Magic Online ele tem essa parada de que você consegue trocar e vender cartas então pelo menos isso diminui não existe o que torna o elemento viciante perigoso em jogos de gacha que não existe quando você sai do computador e vai pro mundo físico é o fato de que você sempre consegue o que você pagou no jogo físico no digital frequentemente você dá dinheiro e não ganha nada em troca que é a definição de jogo de azar ah mas eu não acho que é assim tá bom então você estuda faz aí sua tese se forma em psicologia faz seu mestrado em behaviorismo faz seu doutorado em gestão de cassino escreve uma tese a respeito e manda pra mim que eu vou ficar super interessado em ler mas toda a ciência aponta que é é assim sim independente do que você acha a respeito outro truque do Thor of Jornström pra você garantir que você vai conseguir criar uma baleia e fazer a pessoa gastar dinheiro sem ela perceber que tá fazendo isso é você vender gratificação instantânea com tempo limitado são coisas tipo manja o exemplo que eu disse é Tempo Run ou Tempo Run ou Jetpack Joyride ou todos esses jogos que quando você morre ele te fala ó se você me der dinheiro agora você continua jogando 10 9 8 7 e isso não acontece só nesses jogos tá ligado você tem também essa é a mesma coisa que quando o jogo te oferece tem um pacote especial promocional muito pica mas você só pode comprá-lo durante a próxima uma hora e tá aqui o tempo rolando e se você não comprar ó perdeu perdeu acabou foi embora foi embora pra sempre isso é uma forma de você fazer o maluco gastar mais do que deveria aversão a perda se você ameaça tomar coisas se o jogador não for rápido o suficiente isso é mais uma forma de você induzir o crescimento da baleia como assim Rainbow Six tinha uma ferramenta disso você você vai jogando você vai ganhando pontos e vai ganhando aquele pacote o tamanho daquele pacote que você vai ganhar no fim do mês mas se chegando no fim do mês você não tiver pago pelo pacote você perde tudo aquilo amigo você nunca ganhou você nunca ganhou esses itens eles nem são itens de verdade são promessas que e isso é muito é como que chama chama season pack nos jogos hoje em dia é aquela coisa que a medida que você vai jogando ele vai te mostrando o que que você tá ganhando ganhando mas você só ganha se você comprar o season pack se você não comprou o season pack você só está vendo as coisas que você vai perder quando acabar a temporada a menos que você compre o season pack então compra aqui o season pack e eu falei do Rainbow Six Siege mas Magic Arena faz a exata literal a exata mesma coisa não é como se um ou outro fizesse isso no sentido dos ovos eu acho que o Rainbow Six Siege tá muito melhor nas coisas tem um lance do do elemento social em você criar baleias uau esse vídeo tá mais longo do que eu esperava tem um lance do elemento social em você criar baleias você precisa normalizar o gasto de dinheiro se as pessoas sabe como essas pessoas leem uma notícia que fala que o avião caiu e 200 pessoas morreram e aí a pessoa fica com medo de avião por causa disso cara quase nunca cai um avião é verdade quando cai um avião morre todo mundo mas quase nunca cai um avião em contrapartida batida de carro que morriam duas pessoas acontece o tempo inteiro de hora em hora é tão comum que nem vira notícia e aí a maioria das pessoas muitas pessoas tem medo de avião mas não de carro por quê? porque quando tem um acidente de avião isso é notícia quando tem um acidente de carro é normal então você precisa pra criar sua baleia normalizar o gasto de dinheiro você precisa fazer com que as pessoas achem normal você precisa divulgar o máximo possível o que você tem pra comprar dentro da loja quando alguém faz uma compra bacana você quer alardear você quer mostrar pra todo mundo porque se aparece uma mensagem no servidor quando qualquer pessoa no servidor compra aquele item maluco de mil reais as pessoas vão se acostumar que tipo ah não não é normal comprar um item de mil reais e não vão perceber que elas estão pagando mil reais em roupinha de boneco digital tá ligado aí ainda tem uma parada que é a questão de disponibilidade quando você se todos os seus amigos se o jogo fica falando olha todos os seus amigos compraram o capacete mágico de tó 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 então você tem que comprar também só tem que falar todos os seus amigos compraram todos eles compraram isso causa em você uma vontade de comprar o capacete mágico de tó 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 ah não mas eu sou especial em mim não causa tá bom tá bom estrelinha única do oeste você é a única pessoa que funciona diferente mas a maioria das pessoas pressão social é algo que existe o jogo não vai dizer expressamente compre isso também porque todos seus amigos compraram é mais insidioso que isso ele está mostrando e divulgando que as compras acontecem como forma de normalizar as compras dentro do aplicativo e aí você percebe que nossa todos os meus amigos compraram essa parada menos eu e aí talvez talvez você não seja tão forte tão bom no jogo quanto seus amigos e talvez seus amigos digam pô velho foto só aí você nem compra essa parada por isso que a gente está perdendo talvez seu amigo não fale nada talvez você perceba sozinho nossa estou perdendo todas e eu não comprei essa parada que todos meus amigos tem acho que é por isso vou comprar então também nesse processo social de normalizar as compras de mostrar o que os seus amigos tem de mostrar a disponibilidade você tem você para criar baleia precisa forçar o seu jogador a ver as ofertas não coloque as vendas as ofertas escondido por trás de uma loja lá no fim do menu não, não, não quando o cara morre você mostra para ele os itens que ele podia ter comprado para não ter morrido quando o cara perde a missão você mostra os itens que ia facilitar essa missão quando o cara abre o jogo mostra os itens que estão sendo que estão em promoção agora isso é uma forma de você pegar ele no pulo pegar os essa é a ideia que o Friedman falava dos anos 60 é o equivalente a você colocar o caça-níqueis na porta do cassino é a forma do maluco mal nem sabe o que está acontecendo ainda acabou de entrar uou, oferta pega agora vai, já, corre e uma parcela assustadora de pessoas vai clicar e vai comprar ali na hora e não vai nem perceber e finalmente a classificação você precisa para você fazer criar baleias você precisa deixar claro para todo mundo que os jogadores que investem no seu jogo os jogadores que gastam dinheiro com o jogo são as maravilhosas pessoas generosas sem as quais esse jogo nunca existiria são por causa de pessoas tão generosas quanto esses aqui que compraram esses itens que o jogo continua sendo grátis para todo mundo e aí você exalta os jogadores que gastam dinheiro e muitos dos jogadores que não gastam dinheiro vão sentir essa pressão social de que porra, mãe eu tinha que devia gastar nem que fosse 5 reais aqui só para dar uma ajuda gostando desse jogo jogo tanto esse jogo não gastei nem um real nele pô falta isso aí e é assim que você cria uma baleia é assim que você pega uma pessoa que teria uma 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 pessoa saudável é assim que você pega uma criança ou um adolescente que está em idade formativa que está num ponto da vida em que é muito fácil de influenciar e você influencia essa pessoa que se não fosse por isso seria saudável a gastar dinheiro em jogo de celular sem ninguém sem se quer perceber você cria então um adulto ansioso nervoso por causa de jogo que sente falta de comprar de fazer fazer partidinha de ganhar bolinha de fazer mais um nível de gastar um trocado para ter mais um clash of clans para pegar mais um booster para montar mais um deck e honestamente eu acho isso deplorável na real ainda tem mais algumas mecânicas que eu podia falar tem umas coisas mais claras como explicar como toda vez que o jogo bate palminha pisca luzinha cai confete toca sino e te dá parabéns todas as vezes que ele faz isso ele está se tratando como um rato numa caixa mas eu já fiz vídeo sobre isso antes e esse vídeo que era para ficar com meia hora já está com uma hora quase então eu acho que eu vou deixar vamos ficar por aqui se você gostou desse vídeo dê seu joinha se você não gostou desse vídeo dê seu joinha dúvidas opiniões comentários coloca aqui embaixo e honestamente eu não tenho coragem de falar do apoio se apoia falar dos problemas que é você querer arrastar a gente fazendo isso mas se você quiser ajudar o fazer energias a continuar crescendo o link está aqui na descrição espero que você tenha se divertido e até a próxima até olá lendo os comentários do meu review de Minas Gerais e me falem se a imagem da câmera estiver mais clara ou mais escura que o de costume que eu levei essa câmera para viajar e eu não sei se eu configurei ela direito na volta o Marcos R. Alves falou que em Ouro Preto teve um assassinato no começo dos anos 2000 que relacionaram a RPG e impactou a opinião pública a respeito yep eu lembro disso a Carolina é uma grande fã da história eu não sei se é legal falar que ela é fã mas eu sei que ela enquanto estava fazendo faculdade de jornalismo ela pesquisou bastante a respeito dessa história eu sei que ela segue bem de perto mas eu lembro disso sim muita gente o Jean Verlig o Pedro Dallo o Caio Aoki o Claudio Leno o Victor Rafael muita gente veio falar da fantasy e 100% das pessoas que comentaram disseram que a fantasy era um lugar muito legal e que se perdeu porque o dono é meio sem noção eu não conheço o dono só que eu acho muito curioso eu só acho engraçado que várias e várias pessoas que conhecem a loja a cidade e o dono estão vindo num vídeo de Youtube pra falar que era uma loja muito legal e que se perdeu por causa de besteira que o dono fez eu só relatei a minha experiência pessoal lá na única vez que eu fui na loja não tenho o que achar ou deixar de achar de como ela funciona deixa de funcionar bom pessoal esse é o tempo que temos por hoje espero que tenham se divertido tchau